Ora, boas pessoal, sejam bem-vindos a mais um fantástico episódio de GTA no meu canal. Eu sei que hoje já é quarta-feira, vem com um dia de atraso, mas eu ontem por acaso estive aqui pelo GTA e vi, tal como eu vos tinha dito, já tinha feito referência a isso, há cerca de duas semanas que não saiam novidades no canal de GTA. O que eu tenho trazido de GTA tem sido basicamente upgrades e patched carros que já tinham saído. E o que aconteceu foi que, eu já tinha dito isso, que em princípio eles iriam lançar uma atualização nova, que foi exatamente isso que aconteceu. Portanto, este episódio não vai ser para equipar nada ainda, eu vou basicamente explorar um bocadinho da atualização, que já vi, não é muito grande, já tinha reparado ontem. E que basicamente se resume a corridas. Portanto, é um bocadinho como se, nós já tínhamos recebido uma atualização deste género quando saiu aquela atualização das, aquelas corridas novas que houve, as Transform Racing tinha sido uma, mas acho que essa não se for a atualização, tinha sido a outra das, opa, houve uma atualização qualquer que tinha a ver com corridas que eu não me lembro qual, não me lembro da atualização, mas sei que havia. E decidi começar aqui, numa garagem que era uma das que eu ainda tinha livres, já organizei as outras garagens todas, portanto, neste momento, as garagens já estão preparadas para receber os carros que vêm aí. E o que eu vou fazer, basicamente, é ver, que eu também já estive a ver o que é que havia por aqui. Sei que saíram alguns carros, alguns Supers, alguns Supers, alguns desportivos, portanto, não saíram muitos carros, eu acho que a atualização no total vai ter 11 carros e eles lançaram 5, lançaram 3 no Legendary e mais 2 no Super Autos, portanto, acho que foi isso. E, inclusive, um NASCAR, deram-nos um NASCAR, que está lá no Super Autos, não é? Para quem não puder comprar estes carros ainda, ou não os puder comprar todos, porque de certeza absoluta que existe muita gente que não os pode comprar, eu vou equipá-los um a um, fazer aquilo que eu queria ter feito na outra atualização, na anterior, mas que acabei depois por não fazer, acabei por fazer episódios muito grandes em equipar os carros e acabei por não equipar nenhum carro em específico. Ainda assim, neste momento, para já, neste episódio, eu não vou equipar nada, vou só comprar os carros e mostrar-vos os carros um a um e as corridas também em específico, portanto, isto vai ser uma apresentação da atualização. Ele pode vir mesmo diretamente na cor original, este Entity XXR, isto é uma versão mais atualizada do Entity XXR original, este eu penso que é um Coniseg, se não me engano, acho que é um Coniseg este, acho eu, o que é? Conisegzinho, o original. Portanto, eu nem esqueço onde é que estou, que acho que é esta, não é? É esta. Isto é um Super de certezinha absoluta, o outro também deve ser um Super, pelo preço, pelo aspecto, este é o Overflod Entity XXR, este é o Cheval Taipan, isto também deve ser um Super. Carro é este? Não sei, vou ter que ver melhor. Vou encomendar, vou mandar-los todos, vou mandar vir os carros todos. Estes carros são caros, estes Super. Embora, tendo em conta os preços dos carros que andam por aqui, que são desportivos, este VAPIDGB200, não sei se vocês estão familiarizados com o carro, mas esta é uma cópia exata do Fora RS200, que é um carro de, que já foi, já participou em provas de Rally e já participou em provas de Rallycross, para quem não sabe, pronto. Este é um Fora RS200, é um carro que eu conheço, eu gostava deste carro, já é um carro que correu nos anos 90, anos 90, talvez anos 80, talvez por aí, anos 80, anos 90. Nos anos 90 correu, a oficinais dos anos 80 também. Isto é um carro mesmo próprio de competição, isto já correu em várias provas de Rally, já correu em... Aliás, o carro GB200, o original chama-se Fora RS200, portanto, é daí que também vem o nome do carro. Para além destes, portanto, só aqui, isto já vamos com 4 e tal, 5 milhões e tal, 5 milhões e tal só em carros. Portanto, só estes aqui já são 5 milhões e pouco. Entretanto, lançaram aqui mais alguns no Super Autos. Lançaram esta carrinha, que não sei o que é isto. Isto é 335 mil, isto deve ser. Isto é um clássicozinho para vocês se divertirem em equipar, quem tiver dinheiro. Que eu vou trazer, vou equipá-lo, como é óbvio. Entretanto, eu já estou a ficar com aquele problema do costume, que é, os gajos não lançaram casas, não lançaram nada, e vão lançar para aí 11 carros. Portanto, eu, daqui a uns tempos, já vou estar com as garagens lotadas outra vez. Tenho esta livre, tenho 2 ou 3 espaços numa outra, mais 2 ou 3 numa outra e muito pouco mais. Eu devo ter aí, no máximo, 10, não sei se já tenho 20 espaços para carros. Contem com 11 daqui, porque eu vou ter que comprar 11 carros, pelo menos. Eu acho que ainda faltam, portanto, irão faltar 6, não é? 6 não, 7. Eles lançaram 5. Não, 6. Sim, exatamente, porque são 11 carros. Em princípio, são 11 carros, foi o que eu vi. Então, tenho a certeza, foram as informações que eu obtive, foi que, supostamente, seriam 11 carros. Ainda assim, não sei, poderá sair sempre mais um ao outro. E o nosso famoso NASCAR, que é o D-Class Rotary Sabre, que, basicamente, este Rotary vem das provas, porque são Rotary Racers. A atualização baseia-se no Rotary Racing, portanto, são Rotary Racers. E o que nós vamos ter é, devemos ter provas específicas só para este carro. Porque este carro aqui, de todos, é, de facto, o que me parece que, realmente, está mais ligado à atualização, porque é o único que é diferente, um bocado diferente. Este e o RS, também. O RS, que não é RS, mas, basicamente, é isso. Bom, entretanto, eles vieram todos, 3 ao mesmo tempo, cá está. Podemos ver este. Deixa-me ver. É, exatamente, este é o Cori Zeco, sem tirar nem pôr. Vou dar uma voltinha com eles. Mas, agora, deixa-me ver todos. Portanto, temos 3. Os 3 do Legendero já cá estão. Pode desligar, mas não me interessa. Este carro, estou na dúvida. Mas, deve ser, também, um carro atual que anda por aqui. Deve ser, também, um carro atual que andará por aqui. Bem, este, fora RS. Atrás não é muito parecido, mas, à frente é, sem dúvida. Parece um bocadinho mais pequeno que o original. Este carro deve ser rápido. Também deve ter provas específicas para ele. Como vocês podem ver, já estou a receber notificações das novas corridas. Depois, já vamos vê-las, uma por uma. Epá, isto é um bocado diferente. Dos carros a que um carro está habituado. Isto parece aquelas carrinhas dos anos 70. Ainda assim, é capaz de ficar bem equipada. Para 335. Eu acho que eles vendem estes carros muito carros. Eu acho que eles vendem estes carros muito carros. Ainda aos Super serem este de preço, ainda é com o outro. Portanto, temos aqui o Kone Zag. Original. Original, não. O carro original em que eles faziaram foi esse. Este carro deve ser o bom. Suponho eu. Este também é um Super, que parece um bocadinho mais fraco que aquele. Mas parece-me também interessante. Vamos jê-lo depois. E temos este. A carrinha. E falta um. Que é de aparecer ali em breve. Já está um bocadinho atrasado. Ou não? Mandei para o sítio certo. Não mandei. Exatamente. O D-Class Rotring. Agora. Este carro aqui. É o que chama mais a atenção. Na atualização. Porque é um carro de NASCAR. E este carro deve ter algumas coisas interessantes para equipar. Por isso é que eu vou trazer cada um deles. Um por um. Vou trazer essas atualizações. Isso vão ser 5 vídeos diferentes. Portanto. Faz todo o sentido. Talvez ainda consiga esta semana despachar os 5 carros. Entretanto para a próxima semana já deve ser mais um. Talvez. Portanto vocês podem ver. Eu se calhar não vou andar com ele agora. Não vale a pena estar a entrar e a seguir com os carros. Porque eu depois vou equipá-los um a um. Ficamos só com uma ideia de como é que ele é mais ou menos. Temos este também. Que eu não sei que carro é que é este. Quer dizer. Eu sei que carro é. Também é um superior. Eu sei que carro é. Mas não me lembro. Mas isto é uma daquelas marcas mais recentes. Este. O RS200. Na minha opinião é este o carro. Um barulho totalmente diferente. Isto há de ser um carro mesmo específico para outro tipo de prontas. Este deve ser. Um clássico. Ah parece-me engraçado a carrinha. É diferente. Em todo o caso não é a única. Porque tanto esta como aquele são dois carros que refogem um bocado ao esquema do GTA. Porque são dois carros. Aqueles nem tanto. Pronto. Já tivemos carros de rally como este. Idênticos a este. Mas. Mas este aqui. Pois. Este é um barulho diferente. Exatamente. Tipo um carro no ASSCAR. Epá. É. Acho que. Foi uma atualização mais pequenina. Mas que também já. Eu já estava à espera. Porque há duas semanas que eles não lançavam nada. E portanto basicamente foi. A nível de carros foi isto. Agora. Já sabem que eu vou trazer cada um deles. Um por um. Eu vou deixá-los aqui agora. Porque esta garagem está praticamente vazia. Portanto. Eu mandei vir uma data de carros. Portanto faz todo o sentido trazer para aqui. Do que estar a mandar um para aqui. Outro para ali. Outro para ali. Pronto. E depois o que vai acontecer. É que a partir daqui. Eu vou começar os episódios todos nesta garagem. Como é óbvio. E vou levar os carros um por um. Daqui para a garagem que eu tenho livre no escritório. Para equipá-los lá. Enquanto vamos falando um bocadinho pelo caminho. Não é? Bom. Entretanto. O de carros parece-me que foi tudo. Acho que isto não tem mais nada por aqui. De carros. Em alguns casos eles também não lançaram nada. Tem alguns descontos aí diversos. Em várias coisas. Aqui no Warstock não lançaram nada. Mas a atualização também não tem nada a ver com isto. Portanto. Entretanto eu já fiz aquela troca. Dos veículos militares. Já tenho a maior parte dos veículos militares. Todos. No complexo. Tenho ainda um ou outro carro por ali. Mas tenho que ficar. Porque já não tenho espaço no complexo. Entretanto eu poderia trazer mais alguns veículos também para equipar este. Podia trazer este. Podia trazer este helicóptero que eu tenho. E este o Volatol. Que eu não equipei nenhum destes. E o laser eu nem comprei. Por causa dos jatos que eu tenho na base militar. Porque eu como tenho a minha base. O meu hangar está lá. Portanto. Não faz muito sentido ter aqui. Eu posso personalizar. Posso comprar um para vocês verem. Mas acho que isto não vai ser muito mais do que alterar a cor. Este eu tenho lá. Ainda não o equipei. E este helicóptero também o comprei. E ainda não o equipei. Portanto. Se calhar podem ser veículos que eu vou guardar para mais tarde. Para quem não os tem. Ou para quem ainda não os teve. É um bocadinho mais do mesmo. Tirando ali o Volatol. Porque o Volatol é um bocadinho diferente. Mas de resto. Varia também um bocadinho do mesmo. Quanto às corridas. Temos. Serviços. Jogar-se o serviço. Se calhar-se para o Rockstar. Temos corridas. Portanto. Nas corridas o que é que temos? Temos aqui. Não. Tem que ser nas corridas acrobáticas. Temos aqui as Rotary Racers. São todas. Todas novas. Como é óbvio. E para além de serem todas novas. Têm uma particularidade. Aproveitem esta semana. Porque estas corridas têm essa benesse. Que é o facto de. Para além de estarem a dar a RP a dobrar em dinheiro. São corridas que. Dão até 30 jogadores. Portanto. Se vocês ganharem uma corrida de 30 jogadores. Ganham muito mais dinheiro. Do que ser uma corrida só de 16. Portanto. Aproveitem estas corridas. Porque provavelmente conseguem sacar aqui. 80 ou 90 mil com o primeiro lugar. Temos esta. Este aqui é o Pico Descilado. Temos esta Rotary se achando. Eu vejo-as todas com o mesmo carro. Portanto. Não sei se isto serão corridas específicas para este carro. Mas eu não estou a imaginar eles aqui a colocarem Supers. Provavelmente podem escolher outro esportivo qualquer. Mas eu acho que este carro vai ser o que se adapta melhor a isto. Portanto. É a lice dupla. Isto é uma espécie de NASCAR. Improvisado. Um bocadinho. Rotary Trigordo. Temos mais uma. Rotary La Mesa. Rotary Sandy Shores. Não sei qual será a grande diferença entre estas corridas e as outras. Isto aqui é basicamente. Isto é quase NASCAR. Mas é uma versão NASCAR de GTA. Portanto. Rotary no aperto. Temos mais esta. Temos a Rotary em Vespucci. Rotary em Vinewood. E pronto. Basicamente são estas. Portanto. Temos. Três. Seis. Nove corridas novas. Todas elas a darem a dobrar. Muito provavelmente irão sair mais corridas. Muito provavelmente. Não tenho a menor dúvida que irão sair mais carros. Agora. Não sei se eles vão manter pelos onze carros. Porque esse onze carros é para aí o que saiu na atualização anterior logo no primeiro dia. Mas a atualização anterior também era muito superior a esta. Não é? Vocês gastavam muito mais. Aqui dão-vos uns carros novos. Epá. São variados. Têm dois supers. Têm dois desportivos. Embora diferentes. E um desportivo clássico. Também é um bocado diferente. Mas basicamente é com isto que podem contar. Eu vou trazer. Ainda não sei se direto ou se um episódio. Com corridas. Porque eu quero trazer estas corridas. Mas como eu não tenho o carro equipado. Faz-se todo o sentido eu trazer a corrida com aquele carro. Era suposto já ter equipado um hoje. Mas depois pensei. Bem. Vou equipando um de cada vez. E assim que eu estiver equipado eu faço um direto. Portanto durante toda a semana as corridas vão estar a dar a dobrar. E o mais provável é eu trazer. Talvez mais para o final da semana um direto com as corridas. Para não trazer só duas ou três. Para também estar a fazer um episódio pequeno com duas ou três corridas. Assim vou experimentando e vamos vendo. As várias corridas que vão passando por aí. E fazer corridas com 30 jogadores. Isso é uma coisa que já. Há imenso tempo que eu também não faço. Pronto. Este episódio basicamente foi isto. Foi a apresentação oficial no meu canal da nova atualização. Espero que tenham gostado. Já sabem. Eu ultimamente tenho trazido diretos. Portanto eu não tenho colocado intros nem nada. O meu primeiro direto da semana que passou de COD não ficou muito bom. A qualidade não ficou grande coisa. O direto multiplayer. Pelo menos a partir de determinada altura. Quando eu comecei a jogar com aqueles bacantes que tinham a net muito mal. E a qualidade ficou bastante desfocada. Eu não gostei. Pronto. Não o retirei. Mas também não ficou como eu gostava. Entretanto o direto dos homens que eu fiz com o Pedro ficou bem. Deem um olhinho no canal dele. Que ele também tem algumas novidades. Se quiserem passem por lá. O canal dele é o Django Santos. Podem passar por lá também. Eu tenho nas minhas sugestões. E pronto. Esse direto ficou melhor. Vocês podem ver. Também realmente a parte era minha. Portanto foi criada por mim. Portanto é natural que a qualidade do seu alto não seja muito melhor. Eu vou tentar trazer também. Este fim de semana em princípio. Tenho aí bastante jogos já de COD gravados. Baseados no St. Patrick's. E em princípio este fim de semana. Eu não vou trazer um direto de St. Patrick's. Porque deve estar a dar pontos a demorar outra vez. E eu vou aproveitar e trazer. Porque eles desbloquearam aquilo. Aquilo vai estar até dia 3 de Abril. E portanto. Durante esses dias todos. Vamos estar ali. Vai ser basicamente só St. Patrick's. E vou trazer também um direitocinho disso. Relativamente ao GTA. Pessoal. Espero que tenham gostado mais do episódio. Fiquem à espera das novidades. Porque pelo menos. 5. 6 novidades de GTA brevemente vão sair. Em princípio vai-se meter a próxima terça. De certeza. Porque eu não vou trazer só GTA diariamente. Portanto em princípio mete-se a próxima terça. Ao se colocar a próxima terça. A próxima terça vai sair outro carro. Muito provavelmente. E eu vou intercalando. Pronto. Já sabem. 5 novidades. Mais as escolhidas 6. Em princípio. Este foi a apresentação oficial. Já sabem. Fiquem à espera das novas novidades. No final deste vídeo vão aparecer as sugestões mais recentes. E já sabem. Espero que estejam a gostar. Deixem a vossa opinião. Deixem as vossas sugestões. E já sabem. Até ao próximo episódio. E pessoal. Força. E um abraço. E um abraço.